Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um vídeo pra nossa VEDO A gente tá um bocadinho entrasado, né? Hoje de manhã saiu o vídeo de ontem, né? Eu tô gravando e editando no mesmo dia, sempre na correria Aliás, eu tenho um vídeo pra editar, que é da época do carnaval, mostrando a minha rotina Eu filmei durante vários e vários dias, mostrando mais ou menos a minha rotina E ainda tá pra editar esse vídeo, pra vocês terem assim uma ideia Da correria realmente de uma vida de mãe E a nossa temática hoje vai ser sobre amizade na internet Se elas existem, se elas não existem Lógico, tudo voltado para o nosso EBSA Eu respondi no último vídeo, uma perguntinha da Jéssica Americano e outra perguntinha da Jéssica Ramírez Que falava justamente sobre aquilo que me decepciona, né? Dentro do EBSA E a outra perguntinha era falando sobre gente que puxa saco na época do EBSA E eu disse que não me incomoda gente que puxa saco na época do EBSA Tem gente que só é minha amiga, né? Na época do EBSA, né? Quando eu começo a falar do evento, enfim Mas hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que sim me entristece Em especial na época do EBSA Eu cheguei a comentar isso um pouquinho, né? Bem rapidamente no último vídeo Onde eu falo que eu me decepciono às vezes com amigas Que se dizem amigas, que se fazem amigas São pessoas que eu realmente considero, né? E que eu imagino que elas tenham a mesma consideração comigo, né? Enfim, são meninas que já participam de eventos comigo, né? Há muito tempo, né? Participaram, sei lá, do primeiro, do segundo, do terceiro EBSA E que de repente elas deixam de ser amigas Bem, isso assim, tem muita gente que chega, né? Chegou no quinto, chegou no sexto, né? Enfim, chegou esse ano Mas eu tenho amizades na internet Que vieram através do blog Vieram através desse trabalho como influenciadora Em outros eventos até, né? Sem ser o EBSA Eu conheci outras pessoas Das quais eu considero minhas amigas Essa consideração A gente espera meio que uma reciprocidade, né? A recíproca, ela é uma coisa muito importante E a gente vê esse carinho nas pessoas Enfim, a gente sente o carinho, o cuidado das pessoas Quando essa amizade vai além do EBSA Mas são meninas que assim Eu também tenho um carinho especial São meninas que participam dos eventos há muito tempo E são meninas que eu sinto que elas têm o mesmo carinho por mim Né? Recíproco E esse ano Eu pude me decepcionar com algumas pessoas Que assim Eram pessoas que eu imaginava Que tinham essa recíproca também comigo, né? São pessoas que eu considero como amigas, né? São pessoas que já vêm também de um tempo, né? Pode não ser do primeiro, do segundo, do terceiro EBSA Mas do quarto, quinto, né? São pessoas mais antigas na blogosfera E que eu tinha, né? E que eu tenho uma consideração, né? E de repente descobri que talvez essas pessoas não tenham a mesma consideração por mim, né? Então isso não é que chateie, mas assim Não sei, deixa a gente meio que, né? Caramba, imaginei que essa pessoa tivesse também esse mesmo sentimento por mim, né? Quanto que a gente descobre que essa amizade não existe, né? Que não é recíproco Em época de EBSA Eu fui pra um novo local Então assim, eu tive que me adequar a determinadas regras Que eu vou contar aqui pra vocês Não nesse vídeo, mas ainda nessa semana, né? As dificuldades de ir para um grande centro de convenções Eu me adequei àquele evento novo, né? Tudo foi novo esse ano E eu tinha que atender algumas regras De evento mesmo, né? Exigência de prefeitura Exigência de brigada de incêndio, né? Então eles têm um controle muito maior Então eu não podia deixar passar de tantas pessoas, né? O quanto o bombeiro disse que eu poderia colocar ali Diante do cálculo com estandes, né? Enfim, pra segurança das pessoas, né? Porque depois que acontece uma desgraça Tipo aconteceu na boate Kiss Todo mundo morre queimado Porque o local tava muito cheio Porque teve mais gente do que o esperado E a culpa é de quem? Do organizador, né? E a gente responde legalmente por isso Então assim, eu jamais colocaria em risco a vida das pessoas Eu não conseguiria dormir depois São preocupações que as pessoas não imaginam Que passam na cabeça de quem faz o evento E que nesse ano elas passavam assim Mais intensamente Por quê? Porque a gente foi pra um grande centro de convenções E a gente tinha muitas normas a cumprir Então eu não podia abrir exceções Pra todo mundo que chegasse e dissesse assim Poxa, eu tô querendo ir E as inscrições estão acabadas Abre uma vaguinha pra mim Infelizmente não dava pra atender todo mundo No 5º EBSA eu tentei atender todo mundo E deu no que deu, né? O evento ficou mega cheio O evento ficou insuportavelmente cheio Então eu sabia que essa seria uma coisa Que eu não poderia abrir mão Mas é claro que num momento desses A gente tem as amizades Que vieram falar comigo Poxa, se caramba Passou o prazo e tal Tava trabalhando Tava fazendo isso, tava fazendo aquilo Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida E assim Claro que amizade é amizade, né? Caramba, essa pessoa participa desde o 1º EBSA Sabe? Poxa Tudo na vida a gente Tenta dar um jeitinho E é óbvio que quando as inscrições fecharam Eu tinha uma margem De colocar alguém Até porque as próprias convidadas especiais Elas dizem Ó, se meu marido vai comigo Se minha sogra vai Minha mãe vai Então assim Eu tenho que ter uma margem De possibilidade E dentro dessa margem Eu encaixei algumas amigas Que eu tenho muita consideração Que são pessoas que eu gosto muito E que eu sei que tem também o mesmo carinho por mim Eu cheguei a brincar Com uma dessas pessoas Que me mandou um recado pelo WhatsApp Poxa, se caramba Desculpa Se não tiver como Eu vou te entender É aí que você vê assim A amizade que a pessoa tem também com você Porque ela sabe que Nem sempre vai ser fácil Você abrir aquela exceção E no entanto ela vai te entender Por quê? Porque ela também é sua amiga Porque ela também Tem a mesma consideração Que você tem com ela Então assim Essa reciprocidade Faz a gente abrir uma exceção Porque essa pessoa Ela é minha amiga Ela é minha amiga É de internet Mas é minha amiga Há muito tempo E eu cheguei a brincar Com uma dessas pessoas E falei Não, você tem vaga cativa Você participa já Sei lá Quantas edições Membro VIP no EBSA E brinquei com ela E veio uma outra amiga Também falar comigo É claro que Não dá pra abrir mão Pra todo mundo E a gente tem sim Amizades que a gente fez Na internet Que a gente mantém Através da internet Mas ao mesmo tempo Eu descobri Que algumas pessoas Preferiram ao invés De vir falar comigo Amigas Que eu considero Como amigas Que já vieram Na minha casa Que tem intimidade comigo Pra chegar e de repente Me mandar uma mensagem No WhatsApp Caraca, se desculpa Mil perdões Olha só Se não tiver como Não tem problema Não vou ficar chateada contigo Mas pô Não tem como você Me colocar aí No lugar de alguém Não tem nem uma vaguinha Sobrando Sabe Assim age uma amiga Né E assim Nesse ano Tiveram amigas Que foram Pedir pra marca Sabe Que foram pedir Pra amiga da amiga Pra vir falar comigo Sabe Nessas horas Você pensa assim Caramba Será que essa pessoa Não teve intimidade comigo Né Essa pessoa já veio Na minha casa Sabe Essa pessoa Já foi comigo Em N eventos Essa pessoa Eu tenho essa consideração Com a pessoa E nesse momento Você descobre que a pessoa Não tem essa mesma consideração Com você Eu acho que assim Amizade é uma coisa Que você sente Você sente quando a pessoa Não vai com a tua cara Você sente quando a pessoa Não tá sendo sincera Num sorriso Numa mensagem Você sabe disso Todo mundo sabe Amizade A internet me trouxe amigas E aí nesse evento Eu descobri que Eu era amiga Né Ou eu me sentia amiga da pessoa Mas a pessoa não sente A mesma coisa por mim Tanto que muitas meninas Não vieram falar comigo Diretamente Né É como se não existisse Amizade Né E aí nesse momento Você vê que Talvez a amizade Não exista Da mesma forma Que existia pra mim Então isso decepciona Isso mostra pra gente Assim Que às vezes a gente acha Que a pessoa é nossa amiga E a pessoa não é Né Ou a pessoa não se considera Né Sua amiga Embora às vezes Você tenha demonstrado Amizade A pessoa Né Não sei Eu realmente não consigo entender Mas assim Eu continuo acreditando Em amizades Que chegam através da internet Eu continuo acreditando Que a internet É sim Uma forma De fazer amizades Sinceras Né E de manter Um relacionamento Mesmo que você Não tenha contato O tempo todo Né O carinho Que a gente cria O laço Que a gente cria Com algumas pessoas Mesmo que seja Virtual Né Ou mesmo que não seja Tão intenso Né Ali diário Né Ali sempre É É um laço Que você cria E que você não desfaz Você não puxa a fita E desfaz aquilo Né Eu penso assim Eu agradeço muito Pelas meninas Que a internet Me trouxe E mais ainda Por todas essas meninas Essas filhas Essas amigas lindas Que a internet Me deu de presente Que se mantém Amigas Mesmo a gente Não tendo É Tanto contato Mesmo a gente Não sabe São meninas Que eu sinto Que elas Também me consideram Especial De alguma forma Então assim Eu queria muito Agradecer A essas meninas Agradecer As amizades Sinceras Que a gente Fez por aqui Que a gente Faz por aqui Né E que cada vez Mais a internet Possa ser Local de amizades Sinceras Né Assim como na vida Real Eu espero que vocês Tenham gostado Aí do vídeo Deixa aqui nos comentários Se você tem amizade Sincera feitas através Do teu blog Do teu canal Né Se você acha que na internet Dá pra gente ter amizade Sincera Eu acho que dá Não esquece de deixar O seu joinha Compartilha o vídeo Aí com as amigas Ok Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando A nossa Vedwick Um super beijo E eu te espero aqui amanhã